Olá! Eu sou Perla, estou de volta com o Plantas vs Zombies 2 na temporada do Grama Tigre. Estamos aqui na última fase, que é a Grama Tigre e Amigos vs Doutor Zumbão, e está em alta, ah, saiu o quadrinho daqui, as plantas da família da Surramenta e da Resfriamenta. Bom, tá aí, já vem o gatinho ali pra gente, né? Eu peguei o Narciseólico, porque tem muitos zumbis aéreos, o Quadranabo, porque tem muitos sóis, a Gelervilha, por causa que está em alta, a Alface Amanteigada também está em alta, embora a minha seja só nível 2, e peguei a menta, Surramenta, pra dar uma forcinha. Vamos lá! Coloquei assim, mais ou menos, né? Tive uma pontuação até legalzinha, e que acabou só, senão eu ia colocar mais um pouco. E vamos nessa! Ele vem com... Ah, esqueci o nome desse carro dele aí. É um barquinho. Aqui a gente tem os quadradinhos do poder. Eu fui colocando o quadrado do poder, o Quadranabo, nas Gelervilha. Coloquei as alfaces amanteigadas na linha de frente, por causa delas ficarem besuntando os zumbis com manteiga. E... Coloquei os gatinhos no quadrado do poder, porque eles ficam permanentemente com o poder do adubo. E aí, eles atacam o Edgar Zumbão, achei muito legal. Ali eles atacando com as garrinhas brilhantes de poder. Colocar mais alfaces amanteigadas, mais gatinho, com o poder. Aqui, mais uma alfaces amanteigada aqui em cima. Embora a alfaces amanteigada minha seja nível 2, que ela é mais fraquinha, né? Ela ainda é bem eficiente, viu? Eu achei bem legal. Vou colocar mais umas de gelervilha. O narcisiólico não está em baixa nem em alta, né? Não foi divulgado. Mas ele consegue evitar bastante os zumbis aéreos. Vou colocar assurramento, só por pôr até que está dando para ir bem. Mais gelervilha. Na hora que entramos, enchermos um pouco de zumbis, eu coloco o poder do adubo. Deixa eu colocar aqui para causar um dano nele. Ai, já vai. Bônus de 80 mil. É, não dá para entender. Olha, ele tem uma resistência maior. Bom, eu testei outras jogadas. Testei com outras plantas. Eu achei essa daqui que ficou a mais eficiente. Teve uma que eu estava usando o broto gelado. Ajuda também. Só que o broto gelado, ele é mais eficiente quando a gente coloca ele próximo aos zumbis. Eu coloquei para segurar eles. Segurar os zumbis. Mas ele só forma um bloquinho de gelo se estiver mais próximo dos zumbis possível. 32 segundos. Deixa eu dar uma... Limpar aqui, ó. Vou colocar mais uma gelervilha aqui. Limpar aqui o gramado. 20 segundos. Vou colocar o último poder do adubo. Para usar ele. O bônus está em 120 mil. Bom, dessa vez ele não atirou com o canhão os zumbizinhos como ele faz. Mas no caso, os zumbizinhos são rapidamente destruídos. Eu achei uma pontuação até legalzinha. Gostei. 3 milhões e 700 mil pontos. É uma boa pontuação. E... Ah, eu gostei dessa estratégia. Eu não testei com ervilhas porque está em baixa. Eu testei com... Com a família da encantamenta. Não tive muito sucesso. Eu joguei só duas vezes. Onde que eu já estou? Na sétima posição. Tá bom, já que eu melhoro. É... Ah, eu gostei dessa estratégia. Vou continuar com ela. E... As outras que eu testei da família da encantamenta não deu certo. Da... Agora da assombramento eu não testei. Mas eu achei essa muito boa. Achei a pontuação muito boa. Vou continuar com ela. Tá? Se vocês quiserem deixar pra mim a estratégia de vocês. Aqui, ó. Grama tigre versus doutor... Ah, e amigos, né? Versus doutor Zumbão. É a última, né? Essa aqui ela tem a duração de sete dias. Vai a semana toda. E na próxima já vem o blócoli. Pelo menos eu acho que é o blócoli. Sim. Já veio até pra gente experimentar. Então provavelmente vai vir o blócoli. Aqui o blócoli. Legalzinho. Parece uma pedra. Não tem problema. O zumbi não destruindo ele já é uma grande coisa. Tá bom demais. E depois teremos mais informações da douradinha. Durante o torneio do blócoli eles mandam ela pra gente experimentar. Mas tá bom demais. É isso aí, pessoal. É... Vou continuar jogando aqui pra mim melhorar a minha posição. Que sétimo lugar não é uma posição muito boa, né? E é isso aí. Obrigada a todos e até mais. e até mais. E aí E aí E aí E aí